Oi galera da Resenha, tudo bem? Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenhas da Ale e hoje nós vamos falar sobre site de relacionamento. Eu decidi fazer o vídeo em pézinho assim, porque pra mim fica melhor, porque eu tô num lugar diferente. Como eu falei pra vocês, eu mudei de casa, mudei de quarto, bem longe do que eu estava. Pra uma casa não tão longe do que eu estava, mas é um outro lugar. Vou até mostrar aqui, ó. Tem uma piscininha. Então, minhas coisas ainda estão encaixotadas, mas faz tempo que eu tô pra fazer esse vídeo e eu preciso fazer, eu preciso fazer. Então, tô fazendo. A minha editora, que é a Ivia O'Macini, vai colocar uma moldura aqui e vai passar o vídeo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vou pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. Se você tem uma amiga que tá procurando um boy aí, que quer um site, eu vou falar de sites que são poucos conhecidos no Brasil, alguns funcionam, outros eu não tenho certeza. Não é nem que, na realidade, você consegue acessar como site, né? Mas você também consegue como aplicativo. Existem diferenças. Alguns, o aplicativo, ele não consegue ser baixado no Brasil. Outros, você consegue baixar o aplicativo no Brasil. Mas ambos, você consegue acessar o site. Pelo www, sabe? Quando você entrar no Google, coloca o www e o nome do site. É isso. Então, tenta das formas que vocês acharem melhor. Primeiro, tenta como aplicativo, né? Se não conseguir, eu acho que ele não vai aparecer nem na loja dos aplicativos. E depois, se você não conseguir, tenta lá no www e o nome do site. Lembrando que o final sempre vai ser .com, porque está fora do Brasil, né? Quero dar a dica pra vocês como experiência pessoal, tá? Experiência que eu usei. Gente, está aventando bastante aqui. Experiência pessoal que eu usei. Eu ia contar sobre as minhas experiências, mas eu achei melhor não. Porque no momento, eu estou num relacionamento e eu não acho legal contar. Porque provavelmente, a pessoa vai saber, né? Eu estou deixando até de colocar a tradução, mas se você assiste pelo computador, você consegue ter a tradução. Então, é melhor dar um break aí. Não me preparei, sabe? Maquiagem, essas coisas. Porque eu cheguei do trabalho e estou muito preocupada em passar as informações pra você. Primeiro lugar, gente, aqui nos Estados Unidos, eu vou ser bem franca com vocês, tá? É diferente do Brasil. Aqui, existe muita separação. Não vou falar questão de raça, de credo, de cor, de religião. Não vou entrar nesse mérito. Mas existe muita separação. Então, eu percebi que em alguns sites eu não estava tendo sucesso suficiente. Por quê? Por eu ser uma mulher negra, eu estava num site onde a maioria das mulheres eram brancas. Existem homens brancos que gostam de mulheres negras? Sim. Existem homens negros que gostam de mulher branca? Sim. Mas eu não estava achando um caminho pra mim nesse site. O que eu fiz? Eu fui num site aplicativo, né? Um aplicativo que ele é pra pessoas negras, tá? Tem homens brancos lá? Tem, porque tem homens brancos querendo mulheres negras. Mas eu fui num site pra encontrar pessoas negras, né? Encontrar um namorado negro. Então, esse primeiro aplicativo, barra site, se você quiser, você vai entrar também no site. Vou deixar na descrição, tá? Chama-se Black People Meet. BPM, que seria Black People Meet, que são pessoas negras reunidas, pessoas negras se reúnem. A tradução é mais ou menos isso. Esse aplicativo, eu tive muito sucesso. Primeiro, que eu tô fãzaça dos homens negros americanos. É, gente do céu. É cada um. Meu Deus. Tem uns também, né? Mas tem uns, gente, parece coisa de filme. Filme. Sabe filme? É. Assim, uma coisa maravilhosa. Então, eu fui nesse site. Eu tive mais como que eu posso dizer sucesso. Eu comecei como free, né? Mas, na realidade, gente, eu percebi que existe o site free. Mas, se você puder investir, invista, tá? Eu lembro que, quando eu paguei, eu paguei uma assinatura promocional. Porque, quando você entra no site, se cadastra, depois eles começam a te mandar promoções. E eu paguei uma assinatura promocional por seis meses. Ainda tá rolando lá, mas eu já não vou mais no site, né, gente? Que eu encontrei o boy lá. Mas, eu... Foi oferecida pra mim uma assinatura por seis meses. É o valor, mais ou menos, de R$70,00. Então, aí, divide aí, né, R$70,00 por seis, né? Então, você vai saber... Foi, lógico, que eu paguei em dólar. Mas, dava por volta, mais ou menos, de R$70,00. Então, você divide o valor aí e você vai saber quanto que dá mensal. Ah, Alessandra, site free? Posso falar uma coisa pra vocês? Aqui nos Estados Unidos é muito difícil ter coisas free. Principalmente, site de relacionamento. Por quê? Porque se ganha muito dinheiro com isso aqui. Então, free, aqui nos Estados Unidos, o máximo que você pode conseguir é se cadastrar. Mas, pra você conversar, você não vai conseguir. E alguns, só se o cara for, tipo, diamante. Então, alguns, só se o cara for, tipo, diamante, ele te chamar pra conversar e você consegue conversar com ele. Mas, free, gente, se vocês querem alguma coisa de qualidade que vocês possam escolher, que vocês possam... Invistam, então, num aplicativo barra site de relacionamento. Invista, tá? Aqui nos Estados Unidos, dificilmente, esse tipo de serviço você vai encontrar free. Só pra ter uma ideia, por exemplo, muitas coisas que vocês usam... É um exemplo meio que chulo, que não tem muito a ver, mas eu vou dar um exemplo pra vocês. Muitas coisas que vocês usam... Você que tem o celular da Apple, né? Muitas coisas que vocês usam no celular aí no Brasil, free, aqui é pago. Entendeu? Então, assim, é uma diferença muito grande. Então, não posso falar pra você que é ou não free aí no Brasil, porque eu não sei, porque eu tô aqui nos Estados Unidos. Mas eu falo pra vocês. Eu investi por volta em torno de R$70,00 por seis meses. Aí vocês façam a divisão. Se vocês verem que o valor tá muito diferente, vocês conseguiram acessar e viram lá que o valor tá muito diferente, deixa aí nos comentários. E deixa eu falar, eu entrei umas duas, três vezes, só depois disso que eles me mandaram essa promoção. Então, eles veem que você se cadastrou tudo, e você vai perdendo, tipo, interesse, e eles começam a te mandar a promoção. Tá bom? Então, esse aplicativo barra site, eu sempre vou falar isso, tá? Aplicativo barra site, porque se você não conseguir pelo aplicativo, você consegue pelo site. Vou deixar aqui na descrição. Quais os tipos de homens que eu estava olhando, né? Pra quais tipos de homens I look around? Pra um bom entendedor, minha palavra basta. Quem assistiu os meus vídeos de como eu vim parar aqui na Flórida, vai saber o que eu tô falando. Look around. Enfim, eu estava procurando, eu estava olhando pra homens acima de 47 anos, né? Eu tenho 46, mas eu estava olhando pra homens acima de 47 anos. Pra falar a verdade, gente, pra mim, quanto mais velho, melhor. Não tive experiências, boas experiências com homens mais jovens do que eu. Eu até tentei nesse site, não deu certo, não bateu, mas... Então, eu estava olhando de homens de 47 a 55, 56 anos. Às vezes, entrava um homem mais velho que isso, e às vezes, entrava mais novo. Mas é pra esses tipos de homens que eu olho, tá? Aí eu vou olhar toda a estrutura também, né, gente? Eu vou olhar lá se trabalha, né? Porque, né? Se trabalha, se tem emprego, vou olhar também se se cuida, né? Eu vou olhando algumas coisas, e aí vou fazendo aquela peleira. Gente, tem muitos homens bonitos nesse site. Tem alguns homens bonitos. O que eu tô falando não é aquela beleza que muita gente, às vezes, fica procurando um homem site muito bonito, e é Scammer, tá? Quando você vê um homem muito lindo, gataço no site, e ele tá ali procurando uma namorada, desconfia. Desconfia porque a maioria é Scammer. Mas eu vi homens muito, muito bonitos, tá? Pro meu padrão de beleza que eu gosto. e fui entrando em contato, conversando. Gente, a maioria queria se encontrar logo. Conversou, trocou o número de celular, WhatsApp, né? Número de telefone, porque aqui é mais mensagem, né? Aquele SMS. Mas o meu boy agora, ele usa o WhatsApp, viu? A propósito, o meu boy tem 56 anos, e ele usa o WhatsApp. Mas eles trocam aí os telefones, começam a falar com você, e já quer te encontrar. Já quer te encontrar, já quer marcar encontro, já quer marcar almoço, já quer marcar... Então, assim, por isso que, às vezes, as pessoas, as mulheres, não estão tendo muito sucesso com o site de relacionamento internacional, porque os homens, eles querem encontrar. Eles não querem ter paciência para esperar uma mulher vir do Brasil, ou ele ir até o Brasil. Então, esse já é um ponto que vocês têm que pensar, né? Ah, Alessandra, eu não estou conseguindo. Às vezes, você não está conseguindo por isso. Gente, e posso falar o inglês? Tem gente que fala assim, ah, eu conheci meu namorado através do site, eu não falava inglês. Pode ser que sim, né? Porque, na realidade, também, quando eu conheci o meu outro namorado, o meu ex, lá atrás, eu falava pouco inglês, mas eu falava, né? Falava pouco inglês, mas eu falava. Mas só que, gente, eu senti que eles acham que falar inglês é comum. O inglês é uma linguagem universal. Alguns não fazem ideia do que é o Brasil. Você precisa estar preparada, por quê? Porque você vai entrar nesse site, nesses aplicativos, você é de outro país, eles não estão preparados para conversar com pessoas de outro país e em outro idioma. Claro, a mulher brasileira, ela chama muita atenção na beleza, na postura desarmada, e aí eles entram em contato com você. Quando eles veem, né, que você é brasileira, ok, porque às vezes pode estar escrito no perfil, mas que você não fale inglês, vai ter dificuldade. vai ter dificuldade. No meu perfil, eu coloquei que eu era brasileira, que eu estava aprendendo a falar inglês, e quem tivesse paciência para me ensinar, poderia entrar em contato comigo. Fui bem sincera, tá, gente? Não fiz florzinha, flu-flu, ai, que não sei o quê, não. Porque na realidade, gente, os americanos, eles são curto e grosso. Ou você fala, ou você não fala. Se você não fala, diga a verdade. Se você fala e consegue se comunicar, também diga a verdade. Então, assim, esse foi o site que me deu, que eu tive sucesso, né? Eu conheci três pessoas, três boys, e estou com um deles agora, né? É relacionamento sério. Não é que eu não estou preparada para ter um... Eu lembro assim, não estou mentindo, não, tá, gente? Não é que eu não estou preparada para ter um relacionamento. Eu estou cautelosa. Porque quem não me conhece, eu vou deixar a minha história aqui no card. E como tudo aconteceu, né? E como foi o final. Então, assim, eu estou muito cautelosa. A gente está tendo uma comunicação muito boa nós dois. Estamos progredindo, tá? Nós já saímos algumas vezes, estamos progredindo. Ah, Alessandra, como que é o date, né? Como que é o date? Eu vou falar sobre o date. Mas, enfim, gente, para mim, tudo é novo, né? Porque quando eu conheci a produção lá atrás, também era tudo novo, mas foi muito diferente. Está sendo muito diferente agora, porque eu já estava adaptado a um outro tipo de pessoa, a uma outra personalidade, a um outro ser diferente. Agora, eu estou começando do zero de novo. Uma pessoa que não conhece sobre o Brasil, não conhece os costumes das mulheres brasileiras, ele tem visto alguns vídeos sobre o Brasil pra entender por que que eu ajo de tal forma, por que que eu falo isso, por que que eu falo aquilo. O interesse dele, como que eu descobri que ele realmente está interessado em mim? Quando eu percebi que ele está olhando algumas coisas sobre a mulher brasileira. Ele está fazendo isso. Ele, sem querer, ele mencionou assim pra mim. Eu estava conversando com um colega de trabalho e eu falei que eu estou namorando uma brasileira. E o cara falou Uau, você é um homem de sorte. Você sabe alguma coisa sobre a mulher brasileira? Aí ele falou Eu não sei nada. Aí ele falou Isso porque o cara acho que já teve uma namorada brasileira. Isso, 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 isso. Aí ele falou assim Você falando isso, você descreveu a Alessandra. Olha só, gente. Então, assim, por essas coisas pequenas você começa a prestar atenção que o cara tem interesse em você. E qual uma coisa que me assustou? Ele falou assim Estou olhando pra lá porque, gente, aqui é cheio a toda cheio de largato, né? E eu vi assim um negocinho cheio e fiquei com medo. Eu não quero perder você. Quanto tempo você acha que é preciso pra pra você decidir casar comigo? Eu fiquei com medo. Enquanto o Udo queria casar me deixou aí cozinhando o galo o outro perguntou pra mim Quanto tempo você acha que leva uma coisa assim Quanto tempo você acha que você levaria pra se casar comigo? Eu... Opa! Calma! Calma que a gente vai conversar Calma que a gente vai conversar Então, gente isso pra mim é uma novidade porque com o ex não teve isso né? Vocês acompanharam a história não teve isso Lógico teve aquela gana de querer se ver de querer estar junto de querer fazer uma experiência primeiro pra depois se casar Com esse já foi diferente Tá vendo como que a gente não pode falar que é tudo farinha do mesmo saco? Não é farinha do mesmo saco Esse vídeo pra não ficar longo tá? Eu vou soltar esse vídeo pra vocês Pra não ficar longo eu vou fazer uma parte 2 sobre o outro site de relacionamento e cada vez que eu fizer o vídeo sobre o site de relacionamento eu vou contar por cima a minha experiência naquele site porque teve outros também e vou falar pra vocês o que eu achei né? o que sei lá o que eu achei o que eu achei que eu não deveria ter feito o que eu achei que eu não deveria ter falado mas enfim então agora nós estamos falando sobre o site Black People Meet você encontra homens brancos lá? Encontra mas é de pessoas é Black People né? eles falam ao contrário né? a gente fala pessoas negras né? o certo é Black People negras pessoas reunidas pessoas negras reunidas e eu também conheci um narcisista lá também que me deu trabalho gente me deu muito trabalho esse homem mas bom a gente finalizou de boa né? mas foi uma pessoa que tentou me manipular tentou me colocar pra baixo foi o que eu falei que falou que meu inglês era British British né? que é inglês britânico British acho que é British que fala meu inglês era britânico quer dizer ele quis ridicularizar meu inglês né gente? mas enfim isso não me fez parar porque estou aí na pista né gente? conversando falando trabalhando comprando ir ao supermercado indo nas lojas e se meu inglês é britânico ou não eu tô me virando tá bom? você é inscrito no canal se você não é inscrito no canal se inscreva no canal curta o vídeo comente deixe aí a sua pergunta tá? que eu vou responder nos próximos vídeos desculpa gente por eu ter demorado tanto pra fazer esse pequeno vídeo né? como eu falei pra vocês eu estou de mudança hoje eu fui trabalhar já voltei corri aqui pra falar com vocês e é isso estou no lugar novo e começa tudo de novo novos desafios eu tô bem assim gente pra falar a verdade pra mim é complicado sabe? mas eu tô um pouco mais relaxada porque agora eu tenho uma pessoa bacana do meu lado e eu sei que é mesmo a distância né? porque ele mora um pouquinho longe daqui a gente se vê somente no final de semana eu sei que ele tá olhando pra mim e qualquer coisa também ele pode me proteger porque não é tão easy assim tá? viver é longe viver em outro país agora mesmo por exemplo eu tava morando na casa da minha amiga eu já não tô mais então assim a gente segue né? vida que segue cada um no seu caminho cada um fazendo suas coisas ninguém tem muito tempo pra muitas coisas mas não é porque é Estados Unidos que eu não me sinto insegura eu me sinto muito insegura ainda neste lugar mas é isso tá bom? deixe suas perguntas quem sabe a gente pode fazer uma live um grande beijo fique com Deus não esqueça de deixar seu like no vídeo se você tiver uma história pra contar mande aqui pro e-mail do Resenhas da Ale também vou deixar o meu Instagram passando agora aqui pra vocês vai lá se inscreva no meu Instagram veja alguns stories e é isso tá bom? um grande beijo fique com Deus tchau tchau